O Fundo Operação Empresa, Fundo Open e o Integrar RS, Programa de Harmonização do Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Sul, proporcionarão incentivos a 20 empresas gaúchas que investem na ampliação da produção industrial e comercial no Estado. Este é o decreto de concessões para incentivos que o governador José Ivo Sartori assinou na manhã desta quarta-feira no Palácio Piratini. Eu acho que promover o desenvolvimento regional e local vale para os lugares, por exemplo, para o litoral. Eu vi aqui do litoral, do norte, do Vale dos Sinos, do Planalto, da região metropolitana. E eu sou daqueles que pensam que quando o município vai bem, toda a região vai bem. E quando uma região vai bem, todos os municípios vão bem. Para os empresários, estes investimentos são uma forma de valorizar as empresas gaúchas. Aproveitar essa sinergia que organizou com os estados, um dos maiores produtores de trigo. Então, juntar essa questão de ter uma verticalização da empresa, tendo a matéria-prima, com um munho de alta qualidade, com tecnologia de vanguarda, mais equipamentos na produção de massa e biscoitos também. Continuar produzindo biscoitos de massa e farinha de melhor qualidade, há um custo mais acessível aqui para a região sul. Os investimentos serão de mais de 394 milhões de reais e cerca de 690 novos postos de trabalho serão criados. E principalmente, o nosso propósito, o nosso desejo sempre nessa integração, é aumentar a produtividade. Então, esse é um trabalho importante que a Secretaria vem fazendo. Nós acreditamos muito no Fundo Open. Nós estamos sempre atentos ao que está acontecendo no mercado nacional e internacional, para que o estado seja sempre competitivo, não só na atração de novos investimentos, que são importantes, mas, fundamentalmente, também na valorização daqueles que já estão instalados no Rio Grande do Sul.